Olá, o Valeu Valeu está no ar, seja muito bem-vindo. Nós iniciamos hoje a apresentação de dois programas especiais mostrando que diante das mudanças ocorridas no setor leiteiro nacional nos últimos anos que em 2013 produziu 35 bilhões de litros de leite, os produtores brasileiros precisam transformar as suas fazendas em empresas competitivas e para que isso ocorra é necessário uma gestão eficaz que contribua para uma melhor produtividade e também lucratividade do negócio. E aqui no Valeu Valeu a gente vai abordar alguns aspectos fundamentais para tornar a pecuária leiteira nacional ainda mais eficiente. A eficiência de uma empresa produtora de leite passa pelo tripé rebanho, finanças e pessoas. Cada um desses elementos precisa ser devidamente gerenciado. E o programa de hoje tem o oferecimento da Polestar, vacina líder de mercado. A partir de agora fique com a gente, como sempre, você é o nosso convidado especial. Oi Guilherme, tudo bem? Tudo bem Paulinha, olá amigo produtor. Guilherme, de um modo geral, qual a importância do tripé comentado pelo Anderson, né? E que é composto pelos animais, pelas pessoas e pelas finanças. E qual o impacto de um bom gerenciamento desses três componentes? Paulinha, o pecuarista que quiser ser competitivo no mercado atual, ele vai ter realmente que encarar a sua fazenda como uma empresa. Então ele tem que trabalhar muito bem no gerenciamento desses três componentes. A começar aí pelos animais. Os animais são o principal patrimônio da fazenda produtora de leite. Uma empresa produtora de leite, ela tem como principal fonte de renda a venda do leite. Então eu tenho que investir nos meus animais. Tenho que investir em termos de nutrição, de genética, de manejo e de sanidade. Eu tenho que explorar ao máximo meus animais para conseguir retirar deles o máximo de lucratividade. Em termos de finanças, o pecuarista tem que se organizar. Ele tem que saber exatamente quanto custa o litro de leite dentro da sua propriedade. Essa empresa está sendo lucrativa? Ele tem que responder essa pergunta. Quando a gente pensa em termos de pessoas, gestão de pessoas, isso é fundamental para qualquer sistema de produção. Os colaboradores das fazendas têm que saber exatamente qual o seu papel dentro da fazenda. Ele tem que estar devidamente treinado para realizar muito bem as suas responsabilidades. Então, esses três componentes, eles andam em conjunto. Somente um bom gerenciamento é que vai levar a fazenda para o rumo certo, que é o rumo da lucratividade. Então agora, aprofundando um pouquinho mais, como deve ser a gestão das pessoas em uma fazenda produtora de leite? Bom, pensando em gestão de pessoas, vale a pena o pecuarista investir constantemente no aperfeiçoamento, no treinamento constante das pessoas dentro das fazendas. Cada funcionário tem que saber exatamente qual o seu papel. Ele tem que conhecer a sua rotina. Se possível, nós temos que deixar essa rotina de trabalho descrita. Qualquer dúvida que ele tiver, ele sabe onde buscar a sua descrição de atividades. Isso é muito importante. E a Valer se preocupa muito com os colaboradores das fazendas. É por isso que a gente trabalha nas fazendas parceiras com o programa Parceiros do Campo, onde a gente oferece treinamento sobre os mais diversos manejos das fazendas de gado de corte de leite para os colaboradores. A Valer investe porque a gente acredita que as pessoas fazem a diferença dentro das fazendas. Com certeza, Guilherme. Agora eu queria saber quais são os passos que devem ser seguidos para ter uma gestão financeira bem estruturada. Uma boa gestão financeira começa por um bom planejamento e por organização. Então o pecuarista tem que se organizar. O segundo passo é a anotação. Tudo que entra e tudo que sai da fazenda deve ser anotado, porque a gente tem que saber se no final do mês a conta está fechando. Muito importante que o amigo pecuarista se valorize. A principal moeda de troca dele, o que é? É o leite. Então venda seu leite para um laticínio que valorize a qualidade que você está colocando nesse produto. Se você vai entregar seu leite por um laticínio que valorize a CCS, por exemplo, invista para ter o melhor leite em termos de CCS, porque assim terá uma maior receita e a chance de sucesso da fazenda fica maior. É isso aí. Agora vamos dar uma pausa aqui no bate-papo e vamos conferir um rápido intervalo comercial. Não saia daí. A gente volta já, já. Polestar. A proteção completa contra as principais clostridioses. Proteja o seu rebanho das doenças que mais matam. Vacinas não são todas iguais. Só Polestar contém Protect Max, que garante rapidez e efeito prolongado. Polestar supera todos os critérios exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. No Brasil, um em cada três animais é vacinado com Polestar. É prevenção e proteção. Polestar. Quem usa, não troca. De volta à nossa casa, vamos direto agora ao município de São João Batista do Glória, em Minas Gerais, para conferir como é realizada a gestão financeira e também de pessoas na Fazenda IP. Confira. Nos anos 70, o Brasil produziu em média 8 bilhões de litros de leite ao ano. Hoje, são 35 bilhões. Mais de 1 milhão e 100 mil propriedades produzem leite, empregando diretamente 3 milhões e 600 mil pessoas, o que representa 40% dos postos de trabalho no meio rural. Na Fazenda IP, em São João Batista do Glória, Minas Gerais, principal estado produtor de leite do país, 15 funcionários são responsáveis pelo manejo do plantel de cerca de 950 animais da raça holandesa. Com perfis e habilidades diferentes, todos foram direcionados para exercer as funções que mais se enquadram e, constantemente, eles passam por treinamentos. Tem funcionário que querendo fazer o melhor dele, mas ele não sabe fazer. Cabe ao produtor treiná-lo. Então, eles cobram para depois treinar. Então, eu acho que tem que preparar. Eu fiz uma sala nova. Nessa sala nova, eu fiz uma sala de ordenha nova. Nessa sala de ordenha nova, eu fiz uma sala só para treinamento e reunião com o pessoal. Eu faço reunião semanal com meus funcionários, para a gente discutir problemas, fazer o treinamento, fazer os ajustes. É assim que funciona. O funcionário bem treinado, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e como fazer, entendeu? Então, ele faz com mais carinho, com mais jeito. É diferente. Aí, na hora que faz bem feito, o resultado é inevitável. O controle financeiro também possui fundamental importância na gestão da Fazenda IP. A propriedade é administrada como uma empresa, que precisa diminuir os custos e aumentar a rentabilidade do negócio. Uma equação que não é tão simples assim de ser solucionada. Tem um programa de computador onde é feito toda essa parte financeira. Tudo feito em escritórios. Como eu disse, tem uma empresa. Tem mais acerto em pé de árvore, no cantinho. É todo feito em escritório. O funcionário é todo registrado certinho. Tem as folgas, as feitas, tudo arrumado. Então, é uma empresa isso aqui. Tem uma parte financeira, como os outros, tem que ser bem organizadinho. Lá no escritório, com o programa e tudo mais. Todo final de mês, pelos valores do leite, pela quantidade, pelos anatos de leite, eu sei mais ou menos o que eu vou receber para o leite. Eu calculo o índice CPEA, que é um contrato que eu tenho. Chega no final do mês, eu já sei o preço que eu vou receber no leite. O sucesso de qualquer atividade está na administração. Se o pecuarista não tiver os dados do rebanho, não tem como gerenciar a propriedade. Para identificar os principais pontos críticos dentro de uma empresa produtora de leite, é preciso ter em mãos os índices zootécnicos. Eu tenho um plantel hoje de aproximadamente 950 cabeças de vacas da bezerrinha. Hoje está com 430 vacas em lactação. Eu tenho um intervalo entre partes de 13,5, mais ou menos. Eu tenho um CCS meu que está em torno de 280 mil, que é muito bom. Apesar de melhorar mais ainda, eu tenho um CBT que está em torno de 7, 8. A média de leite das vacas hoje está em torno de 32 litros de leite. As bezerras começando a inseminar no Vilha com 14 meses. São vários índices que a gente fica monitorando e tentando o centro superar, entendeu? Mas esses índices já são bons. A competitividade do setor leiteiro não admite amadorismo. É preciso dispor da informação correta na hora certa. Assim como a eficiência produtiva do rebanho, a eficiência econômica do negócio também precisa apresentar bom desempenho. A fazenda está crescendo até um número meio assustador. Estava pensando em crescer até menos, estão crescendo mais do que a gente estava esperando. Está dando um resultado bom. Tanto que eu sou meio suspeito de falar que eu estou investindo até bastante nisso. Se não tivesse dando prejuízo, eu não estaria investido não. Eu acredito no leite, eu acredito. Está dando resultado, sim. É isso aí. E agora tem perguntinha no nosso quadro Conversa de Curral. Bom, e a pergunta de hoje foi feita através do 0800 da Valê pelo nosso telespectador sul-matu-grossense, Fábio Rodrigues. Guilherme, ele quer saber se na secagem das vacas ele deve utilizar apenas o intramamário ou deve fazer uma terapia combinada? Olha, Fábio, de uma forma geral, somente o Prev-Mast já é suficiente para uma boa terapia da vaca seca. Agora, há alguns casos específicos, como por exemplo, aquelas vacas mamiteiras, as vacas de mastite crônica durante a lactação, ou ainda aquelas vacas que chegam na secagem com alta CCS, onde a gente pode sim lançar a mão de uma terapia combinada. Nesse caso, nós vamos indicar o Prev-Mast, uma bisnaga em cada teto, associada com uma aplicação intramuscular do Suprapen. O Suprapen na dose de 1 ml para cada 10 quilos. Vai ser uma boa terapia de vaca seca para esses animais. Tá certo, então, Guilherme. Esclarecida a dúvida do Fábio Rodrigues por hoje, o Valeu Valê vai ficando por aqui, né, Guilherme? É isso aí, Paulinha. A gente se vê no próximo Valeu Valê. Eu te espero também, obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais, tchau, tchau. Valeu, valeu, sempre junto com o Brasil. Amiga como um brasileiro, verdadeira como você.